Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que a gente tá aqui pra mais um vídeo top bagarai e principalmente mano, se inscreve aí que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos e a gente tem uma meta, uma meta master de 20k que vai ser o desafio que eu vou fazer cosplay ditadori hoje, vou pintar o cabelo e tudo mais sai o videozinho aqui no canal, dá uma conferida ou então vai na aba comunidade que lá eu explico direitinho também, beleza? Enfim, mas dá aquele voto de confiança, mais de 1.100 vídeos, tem conteúdo top bagarai saindo aqui, então é isso aí, beleza? Então, hoje a gente tá com super heróis, o Lucas RT e Pedro Alves, pró de Tundra Beats, mano, sensacional, ainda não escutei gente mas essa capa me dá um tom mais triste, um tom mais, sei lá mano, um tom herói, ele pegando a capa assim falando tipo, oh my god, enfim, 7 minutos mais uma vez, tenho certeza que vai ser mais um hit, mais um na minha playlist no Spotify enfim galera, então bora lá, deixa muito like, se inscreve no canal, já comenta um outro rap, react que tu queira aqui ver então a gente vai botar aqui pra telinha de react, então tirar o som, então só vem curtir e é nóis Você é daqueles que curte os 7 minutos e quer apoiar o nosso estúdio de conteúdo nerd? Então dá uma conferida nos membros da 7ª Legião, link na descrição Deixa o like, família Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente Mas tem dia que nem dá vontade de sair da cama Eu não consigo nem te explicar, só quem sente, entende Prefiro evitar essa conversa pra nojar em que é drão Estou travando no batalha contra a minha mente Porque essa porra dessa depressão sempre ganha Mano Muita gente vai se identificar com essa letra na família Mano Sensacional mano Mano Cara Cara Mano Mano Sensacional mano Que letra, que letra, que letra, nossa Que bad Mas Mano 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 Caraca, gente Ó, mano, deixa muito like, mano, pros caras Os caras merecem Sensacional O Lucas RT é um mestre, mano Nossa Vamos nós, mano Mesmo que eu não quero mais viver Eu vou assim mesmo Porque eu vou vencer Essa batalha contra mim E se só a gente entende o quanto dói Somente nós podemos ser Sensacional, mano Cara, não, na moral, mano Cara, sensacional, mano Nossa senhora, até me emocionei aqui Gente Mano, que letra, mano E, peraí Na moral, gente Bah Que foda, bagarai Os caras são foda, mano Mas, enfim, gente Sensacional, mano Sensacional mesmo Não tenho o que dizer Eu identifiquei com a letra Inclusive aqui Se tá saindo lágrimas dos meus olhos Mas tudo bem Mas, gente Procure ajuda Eu tô aqui também Se alguém precisar Conversar Alguma coisa Pode contar comigo Me chama no Instagram Me chama no WhatsApp O link da Família Nunes Tá na descrição A Família Nunes vai te Mano Chegar de braços abertos pra ti Mas isso é uma coisa Muito importante, mano Tu nunca tá sozinho, gente Nunca tá sozinho Saiba disso Precisou de mim Pode chamar Que, mano Se eu não responder na hora Eu respondo depois Mas, mano No grupo da Família Nunes Alguém vai te responder Qualquer coisa Me chama no privado Eu vou Mais rápido que eu puder, mano Mas, na moral Tu é importante Tu é importante, mano Enfim Não digo isso porque Tô no YouTube Nem nada Mas eu sempre prezei isso Quem me conhece Enfim Das mais antigas Eu prezo por isso, mano Por tentar ajudar as pessoas Por mais que o canal Seja pequeno Por mais que eu não tenha relevância Se eu ajudar uma pessoa Mano Eu já tô feliz, beleza? Enfim Mano Eu pensei que o vídeo Ia ser outra coisa Mas, nossa Me tocou demais E, enfim Sensacional, mano Só por isso Os caras merecem Ter 30 milhões de inscritos, mano Os caras são foda Enfim Deixa muito like, família Se inscreve no canal E, enfim, mano Tu não tá sozinho Qualquer coisa chama nós aí Valeu Tchau, tchau